Se eu fosse um deputado, todos os projetos que eu mandasse para a Câmara, eu ia estar sempre vistoriando para ver se saía do lugar. Eu ia elaborar projetos para os jovens e para a educação e tentar fugir um pouco desse sistema corrupto que o Brasil oferece para nós e está toda vez aí. Faria o que na verdade eles têm que fazer, trabalhar para quem me elegeu. Tentaria me manter fora de escândalos, que é o pior que acontece. Eu acho que se eu fosse deputada, eu não só falaria, eu cumpriria o que eu falei. Poderia investir em saúde, educação, porque é a área que a gente mais precisa. Eu seria um deputado sério, não seria corrupto como os outros. Certamente eu investiria muito mais em educação. Procuraria de coração ajudar quem realmente está comigo aqui, que é a classe C, D.E.E. Se eu conseguisse fazer algum plano que pudesse ajudar mesmo a melhorar, eu tentaria me candidatar para colocar as coisas em prática. Por isso que eu tenho muita vontade de ainda entrar no meio parlamentar, entendeu? Eu tenho isso no meu coração, essa vontade de participar, de ver como é que é. Eu não seria, mas acho que pessoas bem intencionadas e que têm vocação política é bom. Se todos que forem honestos lutar para ser um deputado, talvez um dia a gente vai ter um país melhor. Eu tenho isso no meu coração, eu tenho isso no meu coração, eu tenho isso no meu coração.